Então prestem atenção Primeira frase É uma frase que se você estiver tentando chegar a algum lugar Você vai usar essa frase aqui How can I get to the... e o lugar, tá? How can I get to the... Como... anota aí Como eu chego no... Então how can I get to the... Como eu chego no ou na tal lugar Presta atenção, você que está vindo pela primeira vez Isso aqui é o information Essa é a forma como você vai falar E essa também é a forma como você vai ouvir Então lê comigo que está em vermelho aqui Que você vai conseguir falar e ouvir os dois Lê aí How can I... faz comigo How can I get to the... Eu já coloco tudo junto para você não ter que parar Get to the... não Tudo numa tacada só How can I get to the... How can I get to the mall? Como eu chego no shopping How can I get to the airport? Como eu chego no aeroporto How can I get to the... e onde você quiser chegar Então esses três pontinhos O que é o nosso chunk? Qual que é a nossa estrutura? A nossa frase A nossa frase é essa How can I get to the... Anota no seu caderno ela de um lado Coloca do outro lado a tradução Como eu chego no na... Embaixo do how can I get Aqui você vai colocar o information Que é a forma como a gente fala Como você vai ter que falar como nativo Tá? Só que olha só Como desta frase E aí eu vou pedir a participação de vocês aqui Porque essa aula Ela é uma aula para vocês comentarem comigo também Essa frase aqui A gente pode transformar em duzentas frases Se a gente quiser Tá? Então No lugar aqui desses três pontinhos O que eu posso colocar, gente? O que eu quiser Então eu posso perguntar Como eu chego no aeroporto? How can I get to the airport? How can I get to the airport? Vamos lá Olha o information aqui Vocês estão com o caderno já postos aí, gente? Bora, ó How can I get to... Aqui a gente tem uma questão de pronúncia Se a gente tem o the Antes de uma palavra que tem som de vogal Ninguém ensina isso, hein? Eu ensino Aproveita que isso aqui vale ouro Se a gente tem o the Antes de uma palavra que tem som de vogal A gente vai falar the Não é the É the Então How can I get to the airport? Exatamente para eu conseguir juntar na minha frase How can I get to the airport? Como eu chego no aeroporto? Então vamos lá Vocês vão colocando os vocabulários que vocês sabem aqui How can I get to the... E aí eu vou colocando Então How can I get to the airport? Como eu chego no aeroporto? How can I get to the train... Sorry To the train station? To the train station Como eu chego na estação de trem? Né? E aí eu vou colocando É infinito Ó Olha o poder do chunk Você aprende um chunk E usa com todo o vocabulário que você tiver Então How can I get to the train station? How can I get to the mall? Como eu chego no shopping? Né? How can I get to... E aí você vai colocando Por exemplo Tô com o endereço na mão De um lugar que eu quero ir Aí eu chego para o taxista e pergunto How can I get to this restaurant? Então Como eu chego nesse restaurante? Tão percebendo, gente? Deu sim ou não? Coloca aí para mim Se vocês conseguiram perceber Se deu Coloquem aí para mim Eu tô vendo que vocês estão conseguindo Sim Muito bom Muito bom Perfeito Tá todo mundo falando que sim Tá? Então How can I get to this restaurant? Como eu chego nesse restaurante? E assim eu vou colocando a minha frase Agora presta atenção no problema aqui Olha o problema Se eu pronunciar isso aqui tudo errado A pessoa não vai me entender Se você falar uma coisa do tipo How É... sei lá How can... How can... How can é comum How can I get to the... How can I get to the airport? Eu falei airport certinho, né? Peraí How can I get... How can I... Para mim é muito difícil falar errado How can I get to the airport? Não vão te entender Tá? Então How can I get to the airport? How can I get to the airport? Como eu chego no aeroporto? How can I get to the train station? Como eu chego na estação de trem? Beleza, gente? Tudo bem? Tudo bem?